Quando estudamos o Evangelho de João, destacamos todas as passagens nas quais ele nos exortou a crer. Nesta epístola devemos destacar todos os textos em que João afirma que podemos ter certeza da nossa salvação. A salvação é uma questão crucial para todos. Devemos ter certeza dela. É por isso que esta epístola está no final do Novo Testamento, porque Deus não quer. Deus não queria. Ele não queria que esta questão vital sobre a salvação fosse uma dúvida para os que creem. Portanto, Ele não quer que a questão da salvação seja uma dúvida. Deus quer que tenhamos certeza da nossa salvação. Por isso, este é o enfoque de nosso estudo hoje. Aliás, este é o enfoque dos primeiros 16 versículos desta carta, nos quais descobrimos a bússola da certeza, que possui oito pontos. A epístola começa falando sobre estes oito pontos. Nestes versículos, João conta sobre o que ele falará nesta carta. No capítulo 2, João acrescenta mais alguns pontos nesta bússola da certeza. Na verdade, estes pontos são evidências sobre as quais podemos basear a nossa certeza. Não vou usar o tempo do programa de hoje para ler o capítulo 2, mas eu quero esclarecer que nesta passagem encontramos outros pontos para a nossa bússola da certeza. João fala, por exemplo, que podemos saber, que acreditamos e que, portanto, temos a salvação quando amamos o nosso irmão. A pessoa que ama seu irmão, afirma João, está em Cristo. Essa pessoa é um cristão verdadeiro, mas aquele que não ama seu irmão ainda está nas trevas, ainda anda nas trevas. Portanto, outro ponto da bússola da certeza é o amor pelo irmão. Preste atenção nessas palavras do capítulo 4 de 1 João. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição, exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link. Vejo você lá. Tchau.